Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer a questão 143 da prova amarela do Enem. Bora lá? Questão tranquila, só pra gente fazer continha. Mas como é que eu sei que a questão é tranquila? Lendo, não tem jeito. Me perguntam muito. Renato, como é que eu sei que a questão é considerada fácil no Enem? Gente, sabe como é que tu sabe? Lendo e fazendo, não tem jeito. Pegando prova anterior e vamos que vamos. Bora lá. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência. Ao menos dos 50, se você tá acompanhando a série aqui, ou se é a primeira vez que tá vendo aqui a correção das provas, é onde a gente ensina vocês a interpretar. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência. E cobra um frete para entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço do cimento, valor do frete, distância do depósito, estão no quadro abaixo. Então tá ali. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, então ele quer a mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... Aí você vai dizer, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vamos lá, sai aí. Cara, tu vai fazer assim. Tu vai ter que encontrar cada um. Lembrando que a importância de fazer o método dos 50, que é sublinhar para interpretar. Ele quer a mais econômica, eu vou ter que fazer as contas. Aqui ele tá dando o valor do saco de cimento. Só que ele quer comprar 15. Então vamos ver aqui, o A vai ser 23 vezes 15, mais o frete, é 1 real, e são 10 quilômetros. 1 vezes 10. Aí tem que fazer essa conta, né? 23 vezes 15 dá 345. 1 vezes 10 é 10, então aqui dá 355. Por enquanto é o A que tá ganhando, né? Vamos fazer a mesma coisa com o B. É engolir o choro e não errar a conta. É matemática básica. Geralmente as questões mais simples do Enem são as questões de matemática básica, que continha, né? No B, a gente vai pegar 21,50. Vai multiplicar por 15. E vai somar com 3 vezes 12, né? Porque são 3 reais a cada quilômetro, são 12 quilômetros. 3 vezes 12. Quanto é que dá? Eita, meu, 3 tá parecendo 8. Quanto é que dá, família? 21,50 vezes 15. Vamos lá? 21,5 vezes 15. Isso daí dá 322,50. Então vai ficar 322,50 mais 36. Quanto é que dá? 322,50 mais 36. Dá 358,50. Então por enquanto é o A, não é o B, né? Por enquanto é o A. Vamos fazer a mesma coisa com o C? Vamos lá. O C a gente vai pegar 22 vezes 15, mais 1,50 vezes 14, né? Então vem comigo. 22 vezes 15, galera. 22 vezes 15 dá 330, mais 1,50 vezes 14. 1,50 vezes 14. Isso daí vai dar 21. 330 mais 21 dá 351. Opa, o A tá fora agora. Quem tá ganhando é o C. Vamos fazer aqui o D, galera. Vamos que vamos. O D vai ser 21, vezes 15, mais 3,50 vezes 18. Beleza? Quanto é 21 vezes 15? 315. Opa, vamos lá. 21 vezes 15 dá 315, mais 3,50 vezes 18, né? Vai passar muito, né? Dá 63. 315 mais 63, dá 379. Tá fora. E pra finalizar o E, né? Vamos lá. 24 vezes 15, mais 2,50 vezes 2. 24 vezes 15, família. Dá 360. 2,50 vezes 2 dá 5. 3,65. Qual foi a opção mais vantajosa? Foi a letra C. Marca aí o V da vitória na letra C, porque ela foi a mais vantajosa. Beleza? Então, tamo junto. Espero ter te ajudado. Se você faz parte do nosso, do grupo dos 5% do nosso curso do Enem, continua aí. Tem todas as soluções. Volta nas aulas. E se você tá vendo no YouTube, bota aqui embaixo, como eu te ajudei com essa questão, que eu vou ficar amarradão de saber como eu tô te ajudando. Tamo junto. Pra cima deles. Até a próxima questão. Valeu.